Esta minha intervenção, agora, nesta tarde de sexta-feira, diz respeito fundamentalmente, acredito eu, ao Estado do Paraná. Sabe vocês que as empresas estatais do Paraná se recusam a prestar informações sobre salário dos seus funcionários, diária dos seus funcionários, participação nos lucros dos seus funcionários? Elas vivem mais intocadas do que um rato na sua própria toca. Mas agora, o Tribunal de Contas da União determinou que todas as estatais devem publicar o salário dos funcionários, as vantagens, as diárias, as viagens, a participação nos lucros, enfim, tudo que se referir a gastos com recursos da empresa pública, do dinheiro público. Minha gente, por que aqui no Paraná tem empresas que se negam a prestar essas informações? Inclusive, no caso, por exemplo, da Coapar, há uma determinação de um juiz, não sei se juiz singular ou não, em primeira instância, de que ela terá uma multa de 10 mil reais se abrir a conta do salário dos seus funcionários. Não é mais possível. Falo em moralidade. Lava jato, lava isso, lava aquilo. Transparência, minha gente. Todo mundo tem que saber quanto gasta uma estatal e quanto ganha um funcionário de uma estatal. Eu vi hoje no Twitter o que ganhava um desembargador do Tucantins para passar 15 dias nos Estados Unidos. Diárias de 774 dólares, vantagens de todo tipo. Minha gente, eu não estou dizendo que um desembargador não pode ir fazer um curso nos Estados Unidos se esse curso for importante para a sua função, mas isso tem que ser transparente acima de tudo. Se puder ser mostrado a todo mundo, é claro que pode ser justificado também. Uma boa tarde a vocês. E aí